Mulherada, estou solteiro! Fiquei 3 anos casado só Só me fudir! Ano novo, vida nova, gente, não casem, casar é uma merda! Depois, depois do bailão, ó o aviso do DJ Distribuidora e mercearia, vem cá! DJ Rogério Oliveira É o aviso do DJ, vai comer todas vocês É o aviso do DJ, vai comer todas vocês Um, dois, dois, três É o aviso do DJ, vai comer todas vocês A buceta que eu quiser, eu posso mandar buscar Porque eu sei que eu roubo a cena, em qualquer lugar que eu vá Nós é os cara do momento, que não liga pra nada Pode ir vejar minha coleção de namorada Pode ir vejar minha coleção de namorada Pode ir vejar minha coleção de namorada Um, dois, dois, três Distribuidora e mercearia, vem cá Vai comer toda você É o aviso do DJ, vai comer todas vocês É o aviso do DJ, vai comer todas vocês Mas já só já os cara do momento, que não liga pra nada Pode ir vejar minha coleção de namorada Pode ir vejar minha coleção de namorada O DJ TK é um cara sem limites Então vai se acostumando, vai se acostumando lá Se é legal, eu cria, que é geral, tá confiando O nome da produção do time de soma Moleque ruim, DJ do zé Pode ir vejar minha coleção de namorada É o aviso do DJ, vai ter vejaia as coisas Obrigado.